Deixa eu fazer o senhor pensar aqui em pouco tempo. Na vida, pastor, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? E agora? Rapaz? Porque sempre tem algo assim que a gente queria ter a oportunidade de trazer resposta, seja sobre nós, sobre alguma coisa, sobre algum ocorrido em nossa vida, mas nunca nos deram a oportunidade de responder, porque nunca nos fizeram a pergunta. Olha, eu, para ser sincero, ainda não pensei num tipo de pergunta que eu teria vontade e a pretensão de ser perguntado para eu, enfim, imprimir uma resposta. Ainda não me veio não, porque assim, eu sou um cara falador, pelo que você percebeu, né? Antes de perguntar, eu já estou respondendo, estou atravessando. Isso é bom, isso é bom, esse é legal. Então, no momento, assim, eu não consigo ver, assim, uma resposta que eu gostaria de dar. Eu gostaria de dar. Eu gostaria de dar umas respostas aí, pensando bem agora, caindo a ficha, mas vai criar um problema muito grande. Mas qual seria a pergunta? Para o governo, assim, na área da política. Qual seria a resposta para essa pergunta, pastor? Por exemplo, aborto. Eu queria que você me perguntasse agora, pronto, já que você entrou nesse mérito, me perguntasse, vamos falar, entrar aqui um pouco na política, na questão política. Me perguntasse, por que a esquerda está apoiando o Ramaz, por exemplo? Vamos entrar. Olha aí, considera essa pergunta feita. Por que a esquerda está apoiando o Ramaz? Então, eu vou te responder com a outra pergunta, eu posso? Pode. É, por que a esquerda está apoiando o Ramaz, visto que a esquerda levantou a bandeira do desarmamento, e o Ramaz, o que ele mais prega é as armas e a destruição? É isso que eu fico confuso, é a pergunta que eu estou fazendo mediante a pergunta que você me fez, respondendo com a outra pergunta, porque é o que me deixa confuso. É a pergunta que eu faria para eles, no caso, né? Eu queria que eles me fizessem. Por que vocês estão apoiando o Ramaz, visto que vocês, há um tempo atrás, estavam fervorosamente levantando a bandeira do desarmamento? Não, tem que desarmar. E estou apoiando o Ramaz. O Ramaz precisa de armas para lutar contra a causa deles, é a resistência. Então, é isso que me deixa confuso. Está aí, uma pergunta que... Boa. Que eu queria que me fizesse e eu... É que a esquerda também tem um histórico de terrorismo, né? Tem. Veio aí a pergunta e veio a resposta também. E boa, boa a resposta. Que não é? Verdade. Faz sentido? Porque prega contra o desarmamento e agora está apoiando... É um grupo que o que eles têm de melhor é as armas. Um grupo armamentista, né? Armamentista, terrorista, extremista. Tem o que reclama porque não tem armas para fazer frente à causa deles. Eu tenho um cara que é de esquerda aqui, me responde isso aí. E aí, Léo? Aí eu faço a bola para você. Bora, Léo, me ajuda aí. Vamos lá. Qual é a resposta aí? Cadê o pessoal? E aí, gente? Qual é essa resposta aí? Tem alguém de esquerda aí? Responde, por gentileza. Eles têm que pregar por ramais, manter o discurso certinho. O desarme. É, porque não tem coerência entre o discurso e a prática, né? Não é coerente o discurso deles. Agora, caiu completamente a... Dá para ver o quanto eles são hipócritas mesmo. São hipócritas e incoerentes, né? Então, é uma pergunta que eu quero aproveitar aqui já, que é para a gente polemizar um pouquinho. Então, vamos apimentar aí. Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta no ar.